A Polícia Civil realizou a prisão de um autor de roubo e estupro, o qual vinha praticando esses atos nas passarelas da Asa Sul. A Deann 1, em conjunto com a primeira DP, conseguiu identificar esse autor que abordava mulheres utilizando uma faca e que subtraía, então, principalmente celulares e valores que essas vítimas estivessem em seu poder. E, em alguns casos, praticava também atos libidinosos. Esse autor, então, foi preso ontem com o apoio da CORD numa operação conjunta da primeira DP junto com a Deann 1 e ele encontra-se agora, nesse momento, à disposição da Justiça. Como o autor, no momento da prisão, foi encontrada, mais uma vez, uma faca e dois aparelhos celulares, um que já se identificou que é de procedência criminosa, foi realizado um furto na área de São Mambaia, estava em poder dele ontem, no momento da prisão, e um outro celular que está buscando identificar a sua origem.